Um mineiro natural de Coronel Fabriciano vai a júri popular na próxima sexta-feira por ter matado a facadas um cidadão português em agosto de 2007. Como é que é, Jarão? Vai na segunda-feira, né? É. Ele será julgado pela justiça do Espírito Santo, porque após cometer o crime, ele fugiu para o estado de Capixaba, onde acabou preso. Para falar mais sobre esse assunto, deixa eu chamar a Gisele Ferreira. Ô, Gisele, é um julgamento aí que envolve um crime complexo, né? Alguém que matou um cidadão de outro país. Você tem informação? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pro pessoal de casa. É um crime que aconteceu na cidade de Sintra, em Portugal. E este crime aconteceu há 16 anos atrás. Este réu que vai a julgamento, ele é daqui do Vale do Aço, de Coronel Fabriciano. E este crime aconteceu em 2007. Ele foi alvo de uma investigação do Ministério Público Federal. Ele responde pela morte de Vitor Manuel da Rocha Ferreira. Eles se envolveram em uma discussão. E o réu, de acordo com as investigações, desferiu golpes de facada na vítima, que morreu logo em seguida. Porém, este suspeito, ele fugiu para o Brasil, na cidade do Espírito Santo. Mas ele já se encontra preso. Ele foi preso preventivamente por ordem do Tribunal Regional Federal, da segunda região do Estado do Espírito Santo. Este, como eu falei, este julgamento, ele ocorre 16 anos depois do crime, com várias idas e vindas no processo, justamente porque este crime aconteceu em Portugal. depois ele fugiu para o Brasil, mas ele será julgado na próxima segunda-feira, no Brasil, na Justiça Federal, em Vitória, a partir de 8 horas da manhã. Nico? É, então, confirmando aí o julgamento, segunda-feira, no começo eu falei sexta, que é segunda-feira, obrigado pela informação, Gisele Ferreira.